Emprezados, senhores e senhoras, bom dia. A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, o FAP, tem o prazer de realizar, a partir do presente instante, a solenidade oficial de abertura do semestre 2020.2. A UFAP dispõe de profissionais, tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras, para oferecer acessibilidade de comunicação e informação às pessoas com deficiência auditiva ou surdez. Nesta solenidade, contaremos com a colaboração dos intérpretes Núbia, Elisandra e Jason. Nossa cerimônia remota será transmitida pela SECOM, a Sessão de Comunicação e Memórias Institucionais, da UFAP, através dos nossos canais de comunicação oficiais. A Universidade Federal do Agreste foi criada pela Lei 13.651, em 11 de abril de 2018, proveniente da Emancipação da Unidade Acadêmica de Garanhões, UAG, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, UFRPE. Atende cerca de 2 mil alunos, desenvolvendo suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, através dos seus cursos de graduação. bacharelado em agronomia, bacharelado em ciência da computação, bacharelado em engenharia de alimentos, bacharelado em medicina veterinária, bacharelado em zootecnia, licenciatura em letras e licenciatura em pedagogia, bem como, através das suas pós-graduações, por meios dos cursos de mestrado em ciências ambientais, ciência animal e pastagens, produção agrícola, curso de mestrado profissional em letras e o curso de sanidade e reprodução de ruminantes. Neste instante, convidaremos para compor a mesa diretora as seguintes autoridades da UFAP. O reitor, professor Ayrão Aparecido Silva de Mello. Bom dia. O vice-reitor, professor Márcio Farias de Moura. Bom dia. A pró-reitora de ensino e graduação, com os encargos, professor Emanuele Camila Moraes de Mello Albuquerque, neste ato, representada pelo professor Vitor Neto Maia. Bom dia a todos. A representante do corpo dissente da UFAP, Paloma Gabriele de Oliveira Albuquerque Silva. Ela é de 60º período, do curso de bacharelado em medicina veterinária. Gostaríamos também de agradecer o apoio de todos que fazem a comunidade UFAP. Alunos, técnicos, docentes, prestadores de serviços, bolsistas e estagiários. Neste instante, passo a palavra para o professor Ayrão Aparecido Silva de Mello, reitor da UFAP, para a abertura desta sessão solene. Bom dia a todos. Neste momento, declaro aberto a aula magna do período letivo 2020.2 da Universidade Federal do Agreste, Pernambuco. Sejam a todos e todas bem-vindos. Tendo sido composta a mesa, convidamos todos que aqui nos escutam para ouvirem a execução do rino nacional. A Cidade Federal do Agreste, Pernambuco. A Cidade Federal do Agreste, Pernambuco. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria neste instante. Se o melhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, vem que o seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, e ó alagrada, salve salve, Brasil no sol do intenso raio, Música Dos filhos deste sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil Música E tal de eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais caminho, teus risonhos lindos, tampos tem mais cores Nossos gostes, tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amor Ó Padre amada, comandada, sol e estalbe, Brasil de amor eterno seja símbolo O Nábaro das tentas estrelado, e de comer de louro desta flávula Mas no futuro e glória no passado Mas sempre da justiça clava forte Verás que o filho teu não pode a luta Nem tem ninguém te adora a própria morte Terra adorada Entre outras milhas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil Música Tendo sido executado o hino nacional Passaremos agora a palavra para as seguintes autoridades Iniciando nossas falas Convido a representante do Corpo de Centro da UFAP Paloma Gabriele de Oliveira Albuquerque Silva Discente do décimo período do curso de bacharelado em Medicina Veterinária Para fazer o uso da palavra Bom dia a todos Sejam muito bem-vindos à Universidade Federal do Agreste de Pernambuco É uma honra recebê-los Agora se inicia uma nova etapa na vida de vocês Que vocês consigam aproveitar ao máximo Cada momento da graduação Que lutaram com tanta determinação para chegar até aqui Um caminho que para muitos não foi fácil Mas hoje vocês podem dizer Eu consegui Que seus sonhos possam ser realizados E que todo o seu conhecimento e experiência Contribuam positivamente para nossos cursos Que nossa universidade possa crescer mais E que conquistas sejam alcançadas por cada um de vocês Não será um caminho fácil Também virão as dificuldades Mas a UFAP está aqui para apoiar todos vocês nisso O mais importante é não desistir Viver um dia de cada vez Apoiar o outro na dificuldade Saber que vocês construirão uma família Pois muitos após esse período remoto Deixarão suas casas após tanto tempo em isolamento Alguns precisarão até mudar de cidade Outros até de estado Tudo isso por um sonho Que muitas vezes acompanham vocês desde criança E agora é hora de realizar esse sonho Obrigada, Paloma Por nada Dando continuidade Dando continuidade Nesse instante Convidamos o professor Vitor Neto Maia Neste ato Representando a professora Emanuela Camila Moraes de Melalgo Kerk Que está representando a Proreitoria de Ensino e Graduação da UFAP E com os encargos Seja bem-vindo, professor Professor Vitor Eu acho que ele tem um problema na internet Mas, Vitor O senhor consegue nos ouvir? Agora Pode fazer a sua palavra, professor Bom dia a todos Bom dia Nosso reitor Professor Nairon Bom dia Professor Márcio Nosso vice-reitor Bom dia Senhora Valdelino Senhor Jason E A querida Paloma Aqui eu cumprimento a todos Representando toda a comunidade da UFAP Com muita alegria Que a gente inicia mais um período Lógico que não é da Da forma que nós esperávamos Nós sonhávamos tanto Nosso retorno Né? É... A UFAP cada vez mais se consolidando Nessa sua emancipação E é um desejo de todos nós Estarmos juntos Na presencialidade Mas as condições Hoje que nós temos Não permite Que tenhamos ainda Essa condição Mas Sem Diminuir A nossa alegria A gente gostaria De dar as boas-vindas A todos os alunos Que estão Começando sua Jornada No ensino superior Adelina Acho que ele caiu Eu sou o Vitor O senhor consegue nos ouvir? Ô, Valdelene Acho que poderia passar para Isso Passar para o próximo E ele volta depois Professor Vitor Eu gostaria que o senhor É, já caiu Ele vai voltar para a transmissão Então, dando continuidade Nós passamos a palavra Para o vice-reitor Da UFAP Professor Márcio Farias de Moura Quando o professor Vitor Conseguir restabelecer Sua conexão Nós damos continuidade Ok? Bem-vindo, professor Márcio Bom dia a todos Gostaria inicialmente De saudar aqui O nosso reitor Professor Ayrão Aparecido Silvio Mello Em nome de quem Nós saudamos A todos aqueles Que fazem parte Da administração Da nossa universidade Aqui do Agrécio Pernambuco Também Vitor Vitor Maia Que é o nosso Coordenador E professor Responsável Pelos Cargos Da pró-reitoria de graduação Em nome de quem Também saudamos A todos nossos professores Aqui da UFAP Nossos colegas Que nesse momento Nesse momento Tem mais precisamente Nesse dia Iniciadas as suas aulas Aqui na nossa universidade Do Agrécio Pernambuco A Jason A Núbia A Elisandra Que aqui também estão Representando E nos dando esse auxílio Em relação A transmissão Facilitando O entendimento Para todos aqueles Que necessitam Da linguagem De surdos Que também faz parte Da nossa universidade A eles também Nossa saudação A todos aqueles Que fazem parte Da nossa instituição A Paloma Que a representa Aqui os nossos estudantes Também nós transmitimos Nós saudamos A você E assim A todos os nossos Corpos de centro Da nossa universidade Federal do Agrécio De Pernambuco Gostaria de Parabenizar A todos aqueles Que foram aprovados No No Enem E hoje pode Dizer que faz parte De uma universidade Federal Que através Dessa reforma Está ingressando Aqui na nossa UFAP Gostaríamos de Dizer que Realmente É uma Escolha Acertada Por parte de vocês Por ter Nos presenteado Escolhido Como universidade Para Capacitar A vocês E dar A cada um A concretização Uma realização Do sonho De poder se formar E portar um diploma De ensino superior Os nossos cursos Todos eles são Comportos Por pessoas Que são realmente Capacitadas Mestres Doutores Então pessoas Que têm se preparado Têm se Realmente Buscado A sua capacitação Para poder Oferecer O melhor possível Para que Ao concluir O curso Aqui Buscado Por cada um De vocês Tenham Condições Plenas De poder Concorrer Com qualquer Outro Regresso De universidade Seja ela Aqui do estado De Pernambuco Seja ela Do nordeste Do Brasil E realmente Em condições De conseguir Esse lugar Ao sol Então A satisfação É um prazer Enorme Recebê-los Aqui na nossa Instituição Na nossa Por fato E como Bem colocou Paloma No decorrer Das nossas Atividades Presenciais Com certeza Se constituir Família Desse Dessa Universidade Então será Para a gente Uma alegria Muito grande Ter você aqui Conosco Vocês vão perceber Vocês vão Poder vivenciar Aqui a nossa Instituição Que realmente Se constitui Uma grande Família E desfrutar Um pouco Também Por que não Dizer Dessa cidade Maravilhosa Que é A cidade De Garanjus Então Vai ser Para a gente Vai ser algo Muito positivo Muito bom Recebê-los aqui E acredito Que vocês vão Com certeza Alguém morar Aqui vai Desfrutar É uma cidade Muito atraente É uma cidade Muito legal E aqueles que já Conhecem Que já são daqui Podem Perfeitamente Entender O que estou falando Então Assim nós Encerramos Nossas palavras De boas-vindas Agradecer mais uma vez A você E esperamos Que vocês Possam Desfrutar Dessa nossa instituição Que tem se preparado Para vos receber Bom dia a todos Obrigado Obrigado Professor Márcio Dando continuidade Professor Vitor Maia Está de volta Na nossa transmissão Professor Vitor Eu devolvo a palavra Para o senhor Para a conclusão Da sua fala Fica à vontade Obrigado Tivemos problemas Aqui de energia Mas voltamos Enfim Esses problemas técnicos Fazem parte Dessa situação Que nós vivemos E é só Finalizar dizendo Que contem Com a coordenação geral Vocês vão encontrar Nos docentes Da UFAP Todo o apoio Que precisarem E a gente estará Sempre disponível Para aceler E ajudá-los A concluir Essa etapa Tão importante Da vida De vocês Bem-vindo ao FAP Obrigado Ok Professor Vitor Obrigada Então Dando continuidade A nossa solenidade Eu convido Para fazer uso Da palavra O reitor Da UFAP Professor Ayrton Aparecido Silva de Melo Bem-vindo Professor Obrigado Valdelene Bom dia Novamente A todos Quero saudar Desse momento A mesa Aqui presente Saudando O professor Márcio Farias Nosso vice-reitor O professor A professora Emanuele Camille Albuquerque Nesse ato Representada Pelo professor Vitor Maia Como coordenador Geral E pro reitor De ensino De graduação Saudar A nossa Vicente Paloma Gabriela De Oliveira Agradecer Paloma Pelas suas palavras Pelo seu discurso Direto E objetivo Obrigado Por estar Aqui presente Quero saudar O Renato Ferro Nosso diretor Administrativo Senhora Valdelene Nossa cerimonial E diretor Administrativo Em eventual Substituta Saudar Todos Os nossos Tradutores Geiso Núbia Saudar Os demais Colegas Professores Técnicos Todo o setor Administrativo Que fazem A UFAP Que sem você Com certeza Nós não estaríamos Aqui hoje Vocês realmente Quem fazem A Universidade Federal Do Agreste De Pernambuco Coordenadores Professores Técnicos Nossos servidores Em geral Nosso terceirizado Que fazem Seu trabalho Digno Divinamente Para que nós Possamos Estar aqui hoje Realizando A nossa Aula Magna Saudar Todos os nossos Dicentes Veteranos E Calouros Sejam todos Bem-vindos A mais um semestre Da nossa Universidade Federal Do Agreste De Pernambuco Bom Para os Dicentes Veteranos Nós estamos Começando Mais um semestre Nesse caso O quarto Semestre Durante a Pandemia Como disse Professor Vitor Maia Não era nosso Desejo Estarmos Aqui hoje Trabalhando Com vocês Remotamente Nosso desejo Era estar Se estivéssemos Hoje recebendo Presencialmente Vocês Aqui nas Nossas Instalações Apresentando Nossos servidores Nossos departamentos Nossas instalações Mas infelizmente A pandemia Ainda Continua E ela Precisa Que Continuamos Tendo os cuidados No ano De 2020 Março De 2020 Nós Paralizamos As atividades Presenciais Continuamos Com todas As nossas Atividades Remotas É tanto Que a universidade Vem trabalhando Remotamente Durante Praticamente Esses dois anos Nós vemos Dando continuidade Implantação Da nossa universidade Realizando Nossas Atividades Tanto Corpo técnico Quanto Corpo de centro É tanto Nós estamos Hoje Dando Início Com essa Aula magna Quarto semestre Remoto Claro Que temos As nossas Dificuldades Estamos Fazendo Todo o possível Para minimizar Essas dificuldades Principalmente Para os Dicentes Que é aqueles Que mais precisam Do nosso Conhecimento Hoje E das nossas Condições Para isso Nós temos A nossa Cogeste Que vem Trabalhando Dioturnamente Para que possa Atender As demandas Dos nossos Dicentes Seja os Ingressantes Que estão Ingressando Em cada Semestre Letivo Durante Essa Pandemia Temos Permitido Abertura De Habitais Para que Vocês Possam Adquirir Aqueles Que não Têm Condições De ter Equipamentos Necessários Para as Suas Aulas Remotas Temos Proporcionado Essas Condições E aqueles Que não Têm Condições De se Manter Nós Temos Proporcionado Ajudas De Custo Dentro Das Possibilidades Da Nossa Universidade Mas Mesmo Assim Nós Temos Grandes Desafios Agora Um pouco Menos Porque Nós Já Estamos Dominando As Ferramentas Já Temos O Conhecimento Básico De Como Tratar E Como Lidar Com Esse ensino Remoto Mas Mesmo Assim Vocês Viram O que Aconteceu Com O Professor Vitor Maia Nosso Coordenador Nosso Projeitor Uma Folha Da Internet Ele Saiu Da Nossa Sala Isso Acontece Constantemente Não Só Conosco Da UFAP Mas Com Todo Brasil Nós Temos Trabalhado Em Rede No Brasil inteiro Com 69 Universidades Todas Elas Conversando Entre Si Minimizando Esses Percalços Mas Mesmo Assim Nós Ainda Encontramos Alguma Dificuldade Mas Nada Que Possa Diminuir A Qualidade Do Nosso Ensino Nada Que Possa Diminuir A Qualidade Das Nossas Aulas O Aprendizagem Que Vocês Têm Então A Todos Vocês Bem-vindos A Nossa Casa A A Tudo Isso Que Nós Estamos Aqui Hoje Apresentando A Vocês Que Estão Começando Seu Curso No Dia De Hoje Seus Curso Na Universidade Federal Do Agra Pernambuco Nós Temos Uma Estrutura Administrativa Organizacional Da Nossa Universidade Começando Pela Reitoria Onde Esse Que Vos Fala É O Reitor Atual Professor Marcio Farias Nosso Vice-Reitor Nós Temos A Coordenação Geral Dos Cursos Que Coincide Com A Pro Reitoria A Única Pro Reitoria Que Nós Temos Até Hoje De Ensino Graduação Professor Vitor Maia Nós Temos A Direção Administrativa Comandada Pelo Técnico Renato Ferro E A Nossa Valdeline Cerimônia E A Partir Dali Nós Temos Todas As Coordenações Que São Aquelas Pessoas Que Vão Estar Diretamente Ligado A Vocês Dicentes Todos Os Cursos Cada Um Tem Suas Coordenações Seja Curso De Graduação Ou Pós Graduação Nós Temos Os Diversos Departamentos Que Fazem Parte Da Administração Começando Pela Escolaridade Onde A Maury De Vocês Já Conhece Biblioteca Que Vai Ser Local De Parada De Vocês De Visitação Diariamente Nós Temos A Cogest Que É A Gestão Estudantil E Com Certeza Vai Fazer Parte Da Vida De Todos Vocês Ou Na Maioria De Vocês Setor De Estágio E Os Demais Setores Que Compõem A Nossa Universidade Todos eles Estão Para Vos orientar Qualquer Dúvida Que Vocês Tenham Qualquer Problemas Vocês Podem Nos Passar Podem Procurar Cada Um Desses Departamentos E Com Certeza Suas Dúvidas Seus Anseios Serão Solucionadas Sua Condição Durante A Sua Estadia Na UFAP Será Feita Por Todos Nós Então Sejam Todos E Todos Bem Vindos Ao Nosso Semestre A Todos Vocês Eu Desejo Que Encontrem Aqui Na Como diz Paloma Que Aqui É Uma Família Uma Família Que Está Pronta Para Vos Receber Vocês Veteranos Que Já Conhece O Nosso Meio Científico E Vocês Calouros Que Estão Chegando Agora Na Nossa Universidade Do Ensino Médio Para Ensino Superior Muita Coisa Muda Você Vão Encontrar Uma Liberdade Muito Grande De Fazer E Decidir O Que Vocês Querem Na Vida Eu Só Espero Que Vocês Decidam Pelo Caminho Da Ciência Pelo Caminho Do Bem Espero Que Aqui Vocês Encontre O Caminho De Vocês Com A Liberdade Que Vocês Vão Ter A Liberdade Da Universidade Mas Essa Liberdade Tem Um Preço E Esse Preço É O Conhecimento É A Construção Desse Conhecimento Para Que Quando Vocês Saiam Daqui Saia Verdadeiros Profissionais Profissionais Como Aqueles Que Nós Formamos Durante Os 15 Anos Que Estamos Aqui Na Cidade de Gareões Profissionais Que Têm Abraçado Suas Profissões Que Têm Assumido As Funções Dentro Da Nossa Sociedade As Funções Técnicas Sociais De Cada Um De Vocês Porque A Nossa Universidade É Universidade Pública Que É Paga Com Dinheiro Dos Servidores Então Vocês Estão Aqui Para Ser Beneficiado Por Aqueles Que Muitas Vezes Não Tiveram A Chance De Adentrar Dentro De Uma Universidade Então Espero Que Vocês Façam Bom proveito Tirem Bons Frutos E Tornem Grandes Cidadãos Que Venham Devolver Aquilo Que Vocês Vão Adquirir Como Verdadeiros Profissionais Como Bons Profissionais Que Vem Atender A Nossa Sociedade Paloma Chamou Atenção De Um Ponto Muito Importante Aqui Dentro Vocês Vão Ter Alguns De Vocês Vão Encontrar Alguma Dificuldade Mas Essas Dificuldades Vão Ser Corriqueiras Do Nosso Dia A Dia E Que Essa Dificuldade Nós Que Fazemos A FAP Poderemos Suas Dificuldades Mas Outras Dificuldades Você Vão Encontrar No Decorrer Dos Cursos Mas A Persistência Aquela Persistência Que Paloma Falou No Seu Discurso Não Desistam Porque Aqueles Que Desistem Perdem A Chance De Se Tornarem Verdadeiros Profissionais De Atender A Nossa Sociedade De Atender Os Nossos Anseios Não Desista Na Primeira Dificuldade Procure Os Colegas Procure Nação Geral Por A Reitoria Que Quem Sabe Nós Podemos Lhe Atender E Cada Vez Que Alguém Desiste Da Universidade É Um Prejuízo Muito Grande Para Nossa Universidade Para Nossa Sociedade Porque Nós Estamos Investindo Que A Sociedade Investe Nós Professores Técnicos Vocês Ela Precisa Ter Um Retorno Então Não Desistam Continue Faça Aquilo Que Paloma Indicou Escute Novamente O que Paloma Da Nossa Universidade Paloma Está No Décimo Período De Medicina Veterinária Está Prestes A Conseguir O Seu Grau A Se Tornar Uma Bacharel Medicina Veterinária Uma Veterinária Assim Como Os Demais Cursos Que Nós Temos Na Nossa Universidade Não Desista Continue Chegue Persevere Chegue Até O Final Que Esse É O Nosso Grande Objetivo Tá Então Aproveite Sua Estadia Na Nossa Daquilo Que A Vida Está Presenteando Nesse Momento E Seja Exemplo Para Vários Outros Que Estão Aí Fora Que Pretendem Adentrar Dentro Da Universidade Ou Que Não Tiver A Chance De Aqui Chegar Então Persevere Seja Um Verdadeiro Aluno Do Ensino Superior Gratuito Público Desse Brasil Nós Temos Passado Por Grandes Dificuldades No Ensino Brasileiro Principalmente No Ensino Superior Porque Nós Estamos Aqui Para Lutar Lutar Para Ensino Público Gratuito E De Qualidade Nesse Nosso Querido Brasil A Todos Vocês Muito Obrigado Muito Obrigado Por Estarem Aqui Presentes Nessa Solentade Vocês Que Fazem Parte Da Mesa Diretora Da Aula Magna A Todos Vocês Que Estão Nos Assistindo Nas Redes Sociais A Todos Vocês Que Fazem Parte Da Nossa Universidade Da Sociedade Que Nos Financia Obrigado Por Nos Prestigiar Por Estar Presente Nessa Nossa Aula A Todos Vocês Um Bom Dia Um Bom Início De Semestre E Que Possamos Durante Esse Semestre Voltarmos Com parte Das Nossas Atividades Acadêmicas E Que No Próximo Semestre Se Deus O Grande Mestre Superior Permitir Nós Estaremos Presentes Aqui Na For Pelo Menos O Nosso Cumprimento Presente Aqui Nas Nossas Instalações Nas Nossas Com Nossos Técnicos Nossos Professores E Todos Aqueles Que Fazem A Universidade Federal Rural A Universidade Federal Do Agrécio De Pernambuco Obrigado A Todos Vocês Por Estarem aqui Presentes Obrigada Professor Gostaria De Registrar Também Aqui No Nosso Chat Temos Vários Coordenadores E Coordenadoras De Vários Dicentes Veteranos E Também Alunos Calouros E Também O Nosso Corpo Técnico Então Agradecemos E Registramos A presença De Todos Vocês A Participação Dando Continuidade A Nossa Solenidade Eu Convido Mais Uma Vez O Professor Airon Aparecido Silva De Melo O Reitor Da UFAP Para Que Ele Possa Proceder O Encerramento Desta Sessão Solene Então Mais uma vez Obrigado a todos Que aqui estiveram Presentes Sejam todos Bem-vindos Ao semestre Letivo Segundo semestre Correspondente ao ano 2020.2 Nosso quarto Semestre remoto Possibilidade De Avançarmos Com a abertura Da nossa Universidade Ainda Nesse semestre Para no próximo semestre Nós retornarmos Com toda a segurança Possível Esse distanciamento Foi necessário E Acredito Que tenha Sortido O verdadeiro efeito Uma vez Que durante Toda a pandemia Nós não tivermos Nenhuma perca De servidores De licente E com certeza O distanciamento Foi essencial Essencial também As medidas De segurança O uso de máscara O distanciamento O uso de álcool gel E lavar as mãos Constantemente E principalmente A disponibilidade Da vacina Que todos nós Servidores Já estamos Vacinados A maioria Já com sua Segunda dose Os nossos Dicentes Já sendo Vacinados Com a primeira dose Que só assim Nós podemos vencer Esse mal Que é A pandemia Da covid-19 A todos vocês Eu desejo Saúde E paz Para que nós Possamos Retornar As nossas Atividades Desse momento Remoto Mas que possamos Retornar Presencial O mais breve Possível Com o controle Dessa pandemia E assim Eu declaro Encerrado Esse momento Solene Da aula magna Correspondente Ao período Letivo 2020.2 Sejam todos E todas Bem-vindos E um bom dia A todos Neste momento Agradecemos A sua participação Nesta cerimônia Virtual Momento Em que Desejamos Um excelente Início De semestre E para Além Dessa Encerramento Eu gostaria Também De dar Um aviso Com relação Ao nosso Município Temos Um novo Calendário De vacinação Previsto A partir Dos 16 Anos De idade Através Do aplicativo Desenvolvido Em parceria Com a UFAP O Vem Vacina Garanhões Então Todos Que Estejam Dentro Da faixa Etária Façam O seu Agendamento E talvez Ainda Seja Disponibilizado Durante O decorrer Desta Semana Então Desejo A todos E a todas Um excelente Início De semestre Tenham A todos Um bom dia Obrigada